É distrito do município de Itibaú do Sul, no Rio Grande do Norte. Tem um centrinho que é muito agitado e excelente para quem gosta de fazer compras e trazer as suas lembrancinhas. Pipa também é muito bom para crianças, o seu centrinho é bastante agitado e também a região de Pipa. Vale a pena conhecer a Baía dos Golfinhos, gente. É considerada uma das 10 melhores do mundo, em 2022, inclusive, pelo site TripAdvisor. É possível também ver golfinhos lá, por isso ela tem esse nome. Os lugares para ficar, Bupitanga Hotel, é uma indicação nossa. Chove muito nos meses de abril até julho.